Oi pessoal, professor André Schaefer da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campos Erechim. Esse vídeo está sendo gravado com essas formalidades de apresentação, porque vão ser disponibilizados então no meu canal do YouTube, mas correspondem à implementação de exercícios ou questões de prova que foram então aplicadas e eu já vou disponibilizar então a correção dessas questões aqui para vocês. Então são quatro questões. Nessa primeira prova tínhamos dois modelos de prova com questões, praticamente as questões 1, 2 e 3 eram diferentes no que era solicitado, mas a demanda por conhecimento de programação, de lógica era a mesma, principalmente nas questões 1, 2 e 3. A questão 4 é que mudava um pouquinho. Então a gente vai implementar essas questões aqui de modo que a gente consiga então, que vocês consigam entender uma possível solução então para cada uma delas. A primeira delas era bem simples, escreva um programa que leia o código de um determinado produto e mostre sua classificação conforme a tabela abaixo. Então aqui nós tínhamos uma questão básica, principalmente para quem está começando em programação, que simplesmente faz a leitura de um valor, verifica que valor é esse e exibe, faz uma entrada, faz uma saída e um certo processamento com uma condição C. Certo? Então já vamos lá para o Tinkercard para fazer a implementação. Já adicionei a plaquinha Arduino. Sempre lembro disso, tá? Em função de que esse vídeo pode estar sendo de repente visto por alguém que acessou esse vídeo via canal e chamou atenção para que todos, absolutamente todas essas palavrinhas que estão escritas aqui, talvez seja do interesse de alguém começar a aprender a programação e que não está matriculado nesse curso, nessa disciplina. Então eu sugiro que vocês assistam a playlist completa da disciplina de Introdução à Computação Básica, agora ela tem esse nome, que está disponível aqui no YouTube. Eu vou deixar o link aqui em cima, aparecendo agora, para que caso seja do interesse de quem está assistindo isso, veja o curso completo. Veja a disciplina completa desde o início, então tudo é apresentado muito detalhadamente sobre o que vem a ser cada um desses símbolos, o que vem a ser uma linguagem de programação e tudo mais. Tá bom? Então nesse ponto da disciplina eu já não falo mais sobre essas coisas. Então vamos lá. nós temos uma entrada de informação, como nós temos aqui solicitado que seja somente feita essa análise, essa entrada de informação, tanto faz colocar ele dentro da função looping ou da função setup, já falamos bastante sobre isso também, né? A função setup ela é executada somente uma vez, a função looping é executada em looping contínuo, porque esse é o propósito da placa Arduino, ele inicia e fica funcionando. Nós estamos utilizando, na verdade, nessa disciplina a placa Arduino com um propósito um pouquinho maior de executar, resolver problemas parecidos com o da questão 3, tá? E não esses algoritmos que seriam executados em computadores ou qualquer outro local que fosse mais voltados somente para entradas e saídas clássicas, vamos dizer assim, né? Ia teclado, mouse, tela do computador, o Arduino nos proporciona opções diferentes para fazer entradas e saídas, né? Sensores e tudo mais. Então aqui a gente, como está usando ela para o aprendizado da disciplina de computação básica, a gente tem também questões bastante simples que não seriam muito... não teriam muito a ver com a placa Arduino, né? Mas a gente está utilizando ela para esse aprendizado. Então aqui é bem simples, a gente vai então fazer... Vou escrever na seção looping, então, né? Seria o .println, vou dar uma mensagem, então, para a pessoa que estivesse operando ou executando o programa, insira ou entre, né? com um código. Eu não vou fazer uso de acentos aqui para não ter problemas, de repente, de caracteres especiais aparecerem na tela, tá? E esse código, então, ele pode ser, então, 1, 2, 3 ou 4, 5, 6, 7 ou 8 a 15. E aqui há uma condição, qualquer outro código informado deve exibir a mensagem de código inválido. Então, nesse caso, eu sempre... tem várias formas da gente fazer isso. A gente podia fazer com um C, então, senão encadeados, né? If, then, else. Ou a gente pode fazer de outras formas. Eu prefiro fazer da forma que sempre fica mais fácil para entender. Não necessariamente mais fácil para explicar, mas talvez a forma mais fácil para entender. Então, talvez, por vezes, ela não é a solução mais elegante, mais adequada, mais rápida, tá? Nesse caso, eu faria um teste básico no início, tá? A gente está assumindo que os valores vão ser valores inteiros, que vão ser entrados, então, não tem muito por que se preocupar com outra coisa, né? Então, eu vou fazer dois testes, ó. Desculpa, um teste, né? Eu vou verificar se o número informado foi... está entre um intervalo de um a quinze. Caso contrário, ele não está. E aí, eu já dou uma mensagem de código inválido, tá? Só isso aí. A gente, como eu disse, uma vez que seja informado o número entre um e quinze, aí a gente entra no processamento e exibe a mensagem. Então, insira um código, né? While not serial.available. Tranca o processamento. Uma variável recebe, então, esse código. Código recebe igual a serial.parseInt. E aqui eu já vou fazer o teste, então. Se o código for, o intervalo é um e quinze, inclusive, né? Dos dois lados, ó. Maior, maior ou igual a um. Se o código for menor ou igual a quinze, significa que... eu não sei, eu não me recordo muito bem se a linguagem C exige que a gente envolva os parênteses menores que estão participando da condição lógica entre outros parênteses mais externos, mas eu sempre coloco, tá? Tem algumas linguagens que não exigem isso. Então, aqui eu tenho um teste condicional, né? E uma condição, um operador lógico e, portanto, as duas, se as duas condições forem verdadeiras, ele entra aqui. Caso contrário, é a condição de exceção, né? O else. Se não, ele vai fazer aqui embaixo. Aqui embaixo a gente poderia terminar, então, ó. A gente poderia já escrever, ó. É só para exibir a mensagem de código inválido e ponto final. Então, serial.println código inválido. Beleza. Como a gente está num looping, ele vai voltar o processamento ali para cima e vai logo em seguida mostrar a mensagem de insira um código, ok? Então, beleza. Todo o nosso processamento, então, ele vai restar para esse local aqui, ó. E termina o programa. Então, vamos lá. Se o código for 1, é um alimento não perecível. Se o código for igual a 1, serial.println Que a gente já pode copiar daqui, então, ó. Alimento não perecível. Pronto. Quantos códigos nós temos, então? Bom, aqui, claro, a gente não vai escrever, né? Todos os códigos 2, 3 ou 4 vão fazer por intervalos. Então, nós temos 5 situações, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se o código for igual a 1, agora, se o código for 2, 3 ou 4. Ou seja, se o código for maior ou igual a 2 e o código for menor ou igual a 4, significa que eu estou naquela situação aqui de alimento perecível, né? Então, aqui seria alimento perecível. Ok? Vamos só alinhar aqui para ficar um pouquinho melhor. Tentar diminuir aqui também. Ficou bom agora. Eu gosto de alinhar isso daqui também assim, ó. E aí nós temos, então, o vestuário. Na situação do código 5 ou 6. Então, a gente podia aproveitar aqui, em vez de fazer um ou, já coloca esse mesmo que também serviria, né? Mas já coloca o que foi digitado assim, ó. Então, nós temos maior ou igual a 5 e código menor ou igual a 6. Higiene, pessoal. Que é o código 7. E, finalmente, então, o código de 8 a 15 como limpeza e utensílios domésticos. Eu acho que aqui a gente nem precisaria tirar os assentos, se eu não me engano. Ele exibe corretamente os assentos aqui. Está todo padrão Windows, enfim. Ser uma interface já toda integrada, enfim, né? Com o Windows e tal, com a tabela ASCII, enfim, os códigos que se usam. Mas, mania de programador. 8 a 15, então, limpeza e utensílios domésticos. Maior ou igual a 8 e código menor ou igual a 15. Utensílios domésticos. Terminou. Só isso aí. Já podemos testar se funcionou. Ah, faltou declarar a variável. Isso aqui eu já sei que ele vai dar erro. Nós temos a variável inteira. Código. Isso aí, ó. Já está funcionando. Insiro o código. Já vou colocar um código, ó. Um valor negativo, por exemplo. Ele é um... Código inválido. Demorou um pouquinho aqui para dar o retorno, né? E assim como o número 16, por exemplo, seria um código inválido. Ok? Ao mesmo tempo que eu, então, vamos colocar aqui o número 1, 3, 6. E já está valendo, né? Não precisa fazer tantos testes ali. O 1 vai ter que retornar, então, o alimento não perecível. Beleza, funcionou. E o 7, higiene pessoal. Isso aí. Então, está funcionando. Só que nós já tínhamos, então, nessa prova, 2,5. Eu costumo deixar os exercícios com o mesmo peso. Costumo. Às vezes, eu faço diferente. A questão 2 pede. Os 1.500 habitantes de uma cidade foram contatados para um censo emergencial a fim de extrair informações sobre os mesmos. Das pessoas foram obtidas as seguintes informações. Idade, peso e altura. Crie um programa que registre esses dados e mostre. A, B e C. Depois a gente vai ver, então, o que está pedindo cada um desses casos. Então, em primeiro lugar. É claro que isso daqui é uma questão que pode ser esclarecida com o professor, mas eu tenho 1.500 habitantes. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que nós temos um número fixo e a gente sabe que eles todos vão ser entrevistados. Isso diz respeito a... É uma informação importante para saber se a gente vai criar um laço do tipo enquanto ou um laço do tipo for. Porque, geralmente, o laço do tipo for é usado quando a gente sabe quantos valores a gente vai... Quantas iterações ou quantas repetições a gente vai ter, né? Enquanto que um laço do tipo while, geralmente, é usado para os casos em que a gente não sabe. Tá bom? Então, vamos aproveitar esse código aqui e usar... Usar o mesmo código, enfim, né? Para fazer as mesmas coisas. Então, aqui nós não temos leitura de valores, né? Na verdade, desculpa. Nós temos leitura de valores, mas... São apenas três, né? Idade, peso e altura. Então, a gente vai ter uma situação parecida aqui, ó. Com a informação de idade, peso e altura. Ok? Então, aqui, claro, como são 1.500 pessoas, como é um número fixo, faria um pouquinho mais de sentido. Então, nessas condições que eu falei anteriormente, que a gente colocasse esse laço de repetição aqui no setup. Porque depois ele não vai ler as 1.500 e depois vai buscar mais 1.500 informações de novo. Então, aqui, ó, nós teríamos uma vez só executado o que? O laço for, que lê para 1.500 pessoas. For i de zero. Enquanto i menor que 1.500. 1.500 e mais mais. Então, tá aqui, ó. Dentro desse início e fim vai estar tudo o que eu vou fazer. Já dá até para trazer... Não, aqui embaixo, na verdade, eu vou ter a exibição dos valores também antes do fim do setup. Então, tá tudo aqui, ó. Só que agora, eu não tenho códigos, né? Eu tenho o que, ó. São três variáveis que são lidas na entrada, ó. Idade, peso e altura. Então, eu vou ter insira a idade. Ou entre com a idade, né? Fica melhor. Entre com a idade. E agora a gente pode... Deixa eu ver se elas têm letrinhas I, P e A. Então, vamos tratar só pelas letrinhas, ó. Idade recebe. Seria o ponto parseInt. Nós vamos ter, então, idade, peso e altura. Tem mais algumas variáveis. Vamos ver se a gente consegue antecipar algumas, ó. Maior idade, a gente poderia chamar de MI. Maior peso, MP. Maior altura, MA. Beleza. Média de idade das pessoas com menos de 18 anos. Vamos chamar de... Agora não pode ser MI, né? Vamos chamar de Medi. Média de idade, pode ser? E percentual de pessoas com mais de 65 anos. Vamos chamar de PERC. E eu acho que é só isso que a gente tem, ó. A gente já poderia fazer um ajuste aqui, ó. Tá? Porque a idade vai ser um número inteiro. Peso não faria muito sentido, né? E a altura também não. Então, não custaria nada a gente já declarar todas as variáveis como float, então. Mesmo que a idade seja entrada com o valor inteiro. Tá bom? Então, o que muda esse momento aqui, ó. Na hora de ele fazer a análise do texto que foi editado na serial. Legal. Então, já tá todo pronto aí pra ser feito de uma maneira rápida. A idade, então, já foi informada. Mesma coisa para... O peso. E aqui nós temos P recebendo, então, parse float. E aqui nós temos, então, finalmente, a altura. A altura. Na letrinha A. Vejam bem. Então, beleza. De cada pessoa, quando eu li as informações IP e A, eu já recebi, então, dentro dessas variáveis. Vamos ver o que ele tá pedindo pra fazer. Vou criar um programa que registra esses dados e mostre a maior idade, o maior peso e a maior altura coletados. Bom, nesse caso aqui, a gente pode assumir o seguinte, ó. A pessoa nunca vai ter menos de zero, né? Ninguém vai registrar as idades igual a zero. Na verdade, até faria sentido nesse caso, porque a pessoa não tem ainda um ano completo de idade, né? Então, faria sentido. Tem zero anos completos. No entanto, um número negativo não faz sentido. Eu não posso ter uma idade negativa. Então, a maior idade, ela já poderia assumir, de início aqui, ó. Um valor negativo. Asegurando que toda e qualquer idade que seja informada, mesmo que todos sejam bebês de zero anos de idade, a maior idade jamais seria um valor outro que não estivesse contido naqueles valores lidos, tá bom? Por isso que eu coloco um valor esdrúxulo, absurdo, vamos supor, que não faça sentido, justamente porque na primeira vez ela já faça esse ajuste e passa a fazer sentido, tá bom? Então, eu já coloquei uma idade negativa. Poderia ser qualquer outra coisa aqui, né? Tá bom? Maior idade passa a ser menos um. O que mais que tá pedindo, então? O maior peso. Aqui também a gente poderia resolver facilmente isso, né? A gente tá tratando com pessoas. Então, aqui, ó, o maior peso poderia também ser um valor negativo, certo? No caso de estar pedindo o menor peso, em vez do maior, nós poderíamos colocar de imediato um valor, por exemplo, mil quilos, correspondendo a mil quilos. Obviamente, todo e qualquer peso de alguma pessoa seria menor que mil, né? Então, a próxima pessoa, a primeira pessoa que fosse lida já teria o seu peso atribuído e assumido naquele momento como sendo o maior ou o menor peso até o momento, tá? Não teria problema nenhum aí. Simplesmente colocando um valor fora dos intervalos plausíveis, né? de serem obtidos. E a maior altura. Então, é tudo maior aqui, ó. A maior altura, então é a mesma coisa, ó. A maior altura também recebe o valor menos um. Então, vamos para os testes, ó. Muito fácil agora. A letra A fica facilmente em três linhas, né? Se a primeira delas é a idade, a maior idade, né? Até então, no caso, que vai estar com valor negativo, for menor do que a idade lida, então, a maior idade recebe a idade. Tá ok? Acredito que não esteja errado, né? Muitas vezes a gente se confunde, troca o sinal, inverte as variáveis, idade recebe a maior idade, tá? Mas pelo que eu estou vendo aqui, não está errado, não. Se a maior idade for menor do que qualquer uma das idades lidas, né? Que vai ser lida depois, então, a maioridade recebe a idade. Claro, pessoal, é óbvio, vejam bem. Eu falei já, eu falo muito em sala de aula sobre isso também, que nós não estamos fazendo validação dos valores de entrada. Então, nesse caso aqui, se a pessoa digitar um valor negativo, eu tenho idade menos 50. Eu tenho menos 50 anos. Não é o nosso foco ainda nessa disciplina. Se a gente tivesse que se preocupar com isso, né? Nós teríamos muito mais código envolvido aqui para fazer essas validações. E eu também mostrei para vocês as linguagens visuais. E nas linguagens visuais, essas validações são feitas sensíveis aos eventos do próprio objeto que está recebendo a informação, como, por exemplo, um campo de texto. No evento de saída de foco, vamos supor, né? Quando o cursor deixa de piscar naquele campinho e vai, e a pessoa clica no botão de ok, ele perde o foco do campo e vai para o botão de ok, né? Por exemplo, nesse momento, poderia-se fazer a validação impedindo que fosse inserido um valor negativo, dando uma mensagem de idade inválida, né? Então, a programação tem muitos recursos. Na verdade, o foco da placa Arduino é outro. E a gente teria que escrever esses códigos de validação, se fosse o caso. Nesse momento, não é, tá? Para a gente não se perder o foco principal, que é vocês trabalharem com as estruturas, com as variáveis, né? E criando fórmulas e tudo mais, manipulando tanto as estruturas quanto as variáveis, tá? O maior peso não muda nada. Se o maior peso for menor do que o peso lido, o maior peso recebe o peso lido. E, finalmente, então, maior altura. Se a maior altura lida, né? Desculpa, tida até então, né? Se a maior altura for menor do que a altura lida, a maior altura recebe a altura. Letra A, terminou. O que mais? A média de idade das pessoas com menos de 18 anos. Bom, primeira coisa. Eu só vou fazer esse processamento, essa busca, para os casos em que a idade lida for menor que 18. Então, já vamos fazer o teste, já vamos isolar. Se a idade lida for menor que 18, meu processamento eu vou fazer aqui dentro, tá bom? E aí eu vou fazer o quê? Ele quer saber a média de idade das pessoas com menos de 18 anos. Primeiro, se eu estou envolvendo média, eu preciso de um acumulador para contar o total de idades e um contador para contar o total de pessoas que têm menos de 18 anos, certo? Então, nós precisamos dessas duas variáveis. A média final, enfim, a variável que vai receber, essa informação já está declarada. Nós precisamos, então, TP, vamos dizer assim, total de pessoas, TP menos que 18. Vou deixar TP, que é o nosso contador, então, ali, tá? Total de pessoas, então, que têm menos que 18. E também uma variável que vai ser o acumulador, ó. Acumula idade, a CI, então. Tá bom? Então, o total de pessoas, aqui a gente não precisa atribuir o valor zero, porque, por padrão, o Arduino atribui zero para as variáveis numéricas. E aqui também, o acumulado também não, né? Então, nesse caso aqui, ó, sempre que entrar nesse ponto, significa que a idade lida foi menor que 18. Então, o que eu faço? Agora eu já esqueci o nome das variáveis. TP e ACI, ó. Total de pessoas recebe ela mais um, né? Ou equivale a gente escrever TP mais mais. E o meu acumulado de idades recebe tudo o que ele tinha antes. Na primeira vez, ele tinha zero, né? E depois ele vai ir acumulando. Somado com a idade lida. E aí, nesse caso, nós estamos falando de uma idade igual a menor que 18. Tá ok? Na verdade, terminou. A única coisa que a gente vai precisar fazer depois aqui é o seguinte, ó. Fazer o cálculo, então, né? Quando eu sair desse laço de repetição aqui, ó. Esse aqui é o fim do for. Quando eu sair desse laço de repetição aqui, a gente vai, então, exibir os resultados. Então, a minha média de idade nada mais vai ser do que o acumulado de idades dividido pelo total de pessoas que tinha menos de 18 anos. Isso aí. Terminou, então, a letra B. A gente já poderia escrever aqui para ele exibir também, né? Serial.println Eu não cobro isso, tá? Eu só verifico de vocês aí o que foi escrito no que diz respeito à lógica, tá? Acho que eu não vou nem escrever, tá? Na verdade, aqui, ó. Ele está fazendo o cálculo. Mostre, ó. Ele pediu o mostre, tá? Mas como eu falei para vocês, seria uma questão da gente escrever, tá? Não vem muito ao caso. Então, bastaria a gente exibir depois a média de idade que foi calculada aqui, né? Pelo acumulado dividido pelo total de pessoas. Opa! Só que eu deixei errado aqui, ó. A acumulada recebe... A variável recebe ela própria mais a idade, né? Dividido por TP que está contabilizando as minhas pessoas. Tá bom? A letra B está concluída também. E agora a mesma coisa. O percentual de pessoas com mais de 65 anos. Aqui fica fácil, né? Mais fácil que essa daqui, ó. A gente vai fazer um teste, então, ó. Se a idade lida for maior que 65, ó. Então, aqui, ó. Na verdade, eu vou ter apenas uma instrução, né? Total de pessoas... Vamos chamar como isso daqui agora? Total de pessoas com mais de 65. TPM 65. Eu teria uma instrução só, que seria o meu contador, porque depois a regrinha de 3, né? O cálculo proporcional, eu posso fazer ali embaixo, assim como eu fiz o da média. Como eu tenho apenas uma instrução, eu poderia... Eu não precisaria do início e fim de bloco, mas vamos manter. Só vou declarar a minha TPM 65. Vou colocar aqui mesmo, ó. TPM 65. Ok. E o que eu vou fazer aqui, ó? Como eu tenho o meu percentual, na verdade, que eu chamei de PERC, ó. Poderia também ser PERC 65, né? Mas vamos deixar PERC, já está ali, não vem ao caso. O meu percentual seria dado, então, por total de pessoas com mais de 65, TPM 65, dividido pelo total de pessoas que foram entrevistadas. Nesse caso, eu estou afirmando que são 1.500, né? Então, aqui, bastaria eu dividir por 1.500, e aí, como é um valor percentual, uma taxa percentual, multiplicar por 100. Não temos problema com a precedência dos operadores aqui. Nesse caso, na verdade, sim, né? Nós temos que multiplicar por 100 depois. Porque senão a gente teria... Vamos pegar um exemplo... Eu gosto de usar exemplos muito simples e se entender, ó. Vamos pegar a metade de 1.500, ó. Que é 750, lógico. Então, supondo que tivesse 750 pessoas com mais de 65 anos. É mais, né? Mais de 65 anos. O resultado teria que ser 50%. Se eu tivesse 750... E vamos supor... Claro, nesse caso, não teria problema, tá? Porque o computador vai executar... Como os operadores têm a mesma precedência, a divisão e a multiplicação, ele vai executar primeiro da esquerda. Não custa nada envolver entre parênteses, né? Porque poderia haver uma compreensão equivocada disso daqui, ó. Porque se ele dividisse por, na verdade, 150 mil... 750 dividido por 150 mil... Que seria a multiplicação de 1.500 por 100, né? Nós teríamos esse valor, que é muito menor do que 0,5... Ou, na verdade, aqui já... Já estamos buscando o valor percentual, né? Relativo a 100. Então, teria que ter dado 50 como resultado. Então, eu preciso garantir... Como eu disse, o computador faria a divisão primeiro, tá? Mas eu... Vamos deixar o cálculo correto para uma pessoa que leia também, né? Então, agora sim, ó. Se eu for fazer primeiro 750, dividir pelo total de pessoas, então, aquele que é 1.500, e depois multiplicar por 100, aí sim eu vou ter 50%. Legal? Então, o cálculo aqui está correto também. E aí, finalmente, então, nós temos... A última coisa que se pede... Ah, não! É isso aí mesmo, né? A média e o percentual de pessoas. Então, aqui, ó. Uma vez terminada, basta exibir a variável MI, que é a maioridade, maior peso, maior altura, média de... A média de idade das pessoas com menos que 18. Vamos ver se está correto. Média de idade das pessoas com menos que 18. E o percentual de pessoas com mais de 65 anos. Se a idade for... No fim das contas, a gente não fez nada nessa versão com altura, ó. De repente, no outro modelo de prova, a gente perguntava alguma coisa sobre a altura, tá? A maioridade, a maior peso... A maior altura só, né? Só isso daí também, né? Média de idade e o pessoal de pessoas com mais... Trabalhamos com a idade na letra B e letra C. Então, aqui, contabilizamos, e aí faltaria exibir, então, o referido percentual. Pronto, terminou. Questão 2 também já está resolvido. Deu um algoritmo pequenininho, né? Um programinho pequenininho, ó. As entradas e a declaração de variáveis praticamente ocupam bem mais espaço do que o processamento, ó. E o processamento, na verdade, inclui só isso daqui, ó. Tá bom? Mais 2,5 pontos, já daria nota 5 na prova. Com relação à questão 3, temos, então, um projeto eletrônico que envolve uma placa Arduino, um motor e um buzzer e um sensor de luminosidade. Então, aqui, é claro, a pessoa tem que ficar atenta somente a gente não implementou fisicamente esse modelo, e sim somente no TinkerCAD, na prova, enfim, na escrita. Aqui, na verdade, o modelo nos provee de informação, o desenho, né, o projeto nos provee de informação, é que nós temos o sensor de luminosidade sendo lido na porta analógica 0, nós temos o motor conectado à saída número 6, digital número 6, e o buzzer na saída número 10. Então, obviamente, esses números não podiam estar errados no programa, tá? E aí, vamos ver o que o programinha está pedindo, ó. Considere o projeto elétrico, desenho feito acima, para implementar um programa que atenda às seguintes demandas. A, B, C e D. Letra A. Bom, vamos fazer isso, então, ó. Primeira coisa, vamos voltar para cá e já vamos fazer as declarações, os usos das portas e tudo mais ali. Vou apagar o exemplo anterior, tá? Ficando somente, então, o setup loop. Bom, a primeira coisa, então, que precisaria constar seria a configuração da placa para fazer uso, então, dessas portas, né? A gente viu, então, que nós vamos ter uma... Primeira coisa, uma entrada na porta A0, né? Então, pin mode, o modo de operação do pino A0 será de uma entrada, input. ok? Mesma coisa para os pinos, então, 6 e 10. Só que o 6 e o 10 são outputs, né? Saídas. beleza. Beleza. Eu acredito que seja só isso, tá? Bom, vamos para a função looping, então, onde funcionaria, então, esse nosso projeto, esse nosso programa. O que está sendo solicitado? Sempre que... A leitura do sensor. Bom, primeira coisa, então, já vamos fazer a leitura do sensor. No looping, né? Então, nós temos uma... Veja bem, um erro muito comum é as pessoas digitarem aqui serial, print, né? Informe o valor. Não. O sensor já faz a leitura do mundo físico, do mundo concreto, então, ele é o responsável pela entrada de informações. Não há entrada de informações sendo informada por uma pessoa, um usuário desse programa. Certo? Então, nós não temos um while not serial a ver, de boa leitura, não vai ser feita pela porta serial, ela vai ser feita pelo pino analógico a zero. Ok? Então, vamos jogar esse código, esse valor, ó, do sensor. Valor. Lembrando que falamos, tem outros vídeos aqui no canal, aqui na playlist, né? Falando sobre o que vem a ser esse valor que é lido do sensor, como, qual a relação deles com o fato de a placa Arduino ser uma placa de 10 bits, né? Um valor entre 0 e 1.023. Portanto, como que a gente faz o cálculo, tem um exemplo que foi usado um sensor de temperatura para se saber como a gente faz a conversão, falando sobre os datasheets de cada um dos sensores e a importância deles, tá? Então, nesse caso aqui, a gente está preocupado somente com a lógica. O valor lido do sensor, então, vai ser uma leitura analógica do pino a zero. Legal! Já está na variável valor. Então, agora vamos para os nossos IFs. Sempre que a leitura dos sensores estiver entre 250 e 350, o motor seja acionado. Veja que, quando eu estava montando essas questões, eu não me preocupei muito se fazia sentido, se... Ah, mas não faz muito sentido porque o motor vai ser acionado aqui, depois eu estou tentando acionar o motor que já estava ligado. Eu não me preocupei com isso, tá? O meu objetivo era que vocês fizessem as declarações, as configurações e os IFs corretos. Certo? A gente não está... Podia ser um motor que estivesse refrigerando alguma coisa e o sensor de luminosidade dissesse respeito ao brilho de sei lá o quê, né? Que precisasse dessa refrigeração e a buzina ali, o buzzer, seria um alarme com relação a esse sistema. Tá bom? Mas eu não me preocupei muito com relação a isso, tá? Sempre que a leitura do sensor estiver entre 250 e 350, portanto, temos um intervalo, tá? Se o valor lido do sensor 250 e 350 for maior ou igual a 250 e menor ou igual a 350. Legal. Temos um bloco de coisas para fazer. O que nós temos que fazer, então? primeira delas o motor tem que ser acionado. O motor está conectado na porta vamos ver o desenho número motorzinho, fiozinho verde aqui, né? Na saída digital número 6. Então eu vou colocar ela em HIGH para que o motor ligue, né? então, quando isso acontecer o motor seja acionado. Vamos então para digital write. nós temos uma escrita digital, então, né? No pino número 6, na porta número 6, colocando ela em estado de height. Na palavra carduíno, então, significaria estabelecer uma tensão de 5 volts entre o ground e o pino número 6, portanto, fazendo com que circulasse corrente no motor e ele ia funcionar. vejam que aqui, nessa condição aqui, nós não temos condição, nós não temos até o momento uma condição de desligamento do motor. E, de fato, se eu não tivesse pedido e vocês não tivessem colocado por mim, ponto final, tá? Vocês fizeram o que foi solicitado, mas existe sim, Considere o projeto elétrico e desenho feito acima para implementar sempre que a leitura do sensor estiver entre 250 e 350 o motor seja acionado, caso contrário, ele deve ser desligado. Então, em qualquer outra situação de exceção, né? Disso para você sempre que vocês podem colocar também, mesmo que seja uma instrução só delimitada por início e fim de bloco, tá? Mas, nesse caso aqui, vamos colocar aqui do lado, como é uma instrução só, em qualquer outra situação, ou seja, em qualquer valor abaixo de 250 e acima de 350, na verdade, o motor é desligado. Ok? Então, essa letra A já terminou. Letra B, sempre que a leitura do sensor for maior que 350, o buzzer seja ativado, caso contrário, ele deve ser desligado. Ctrl-C, Ctrl-V. Ele é um pouquinho mais fácil que o anterior, né? Para a letra B, ó, se o valor for maior que 350, o que que tem que acontecer, então? O buzzer seja ativado. Nosso buzzer está no pino número 10, né? Só vamos confirmar aqui. Olha o buzzer, ó, saindo com esse cabinho vermelho no pino digital número 10, então, né? Na saída. Se o valor for maior que 350, 350, então, digital write, 10 em hike. Caso contrário, 10 em low. Pronto, letra B está terminada. Ok? O programa deverá contabilizar quantas vezes o buzzer foi acionado. Legal, já vamos fazer isso, não vamos nem terminar de ler. Aqui, o buzzer foi acionado, então eu tenho uma instrução a mais para ser feita, né? Vamos chamar aqui de B mais e mais, total de vezes que o buzzer foi acionado, ó. Lógico que eu vou ter que ter, então, essas variáveis, já podíamos declarar, então, aqui em cima, ó, a variável valor, né? Valor, variável B de buzzer, então. Não sei se tem outras coisas aqui, por enquanto, não, né? Então, eu já estou contabilizando quantas vezes o buzzer foi acionado, tá bom? Programa de variável controlista quantas vezes o buzzer foi acionado e quantas vezes o motor foi acionado, então eu vou ter uma variávelzinha M aqui também, ó, né? Quando eu coloco ele em Hive, M mais mais. Já tenho, então, a declaração da variável M também. Já estou contabilizando, vamos adiante. Entenda por acionado o total de vezes que o código enviou um comando de acionamento, que é o nosso Hike. Ok? Tanto no caso do motor, no caso do buzzer abaixo, quanto no caso do motor aqui em cima. Seja para o buzzer, seja para o motor. Em outras palavras, ele contabiliza mesmo que o motor ou o buzzer já estivessem funcionando. Sim, por que isso? Veja só, eu me toquei na hora que eu criei o enunciado pelo seguinte, tu fez a leitura de um valor, o valor era 300. Entrou aqui, acionou o motor, contabilizou. O laço de repetição terminou, porque esse aqui deu falso, porque o valor nesse momento está com o valor 300. Ele vem aqui para o final do looping, volta aqui para cima, faz novo valor e o valor deu 300 de novo. Ou deu 301, ou deu 302, ou 305, 290, o que acontece? Ele vai entrar de novo nesse bloco, porque essa condição vai dar verdadeira de novo. Então, o que eu quis dizer com isso é que não precisava vocês se preocuparem se ele foi acionado só quando ele não estava funcionando. Teria como se verificar isso também, seria fácil, mas era um problema a menos para vocês pensarem. Então, foi isso que eu escrevi aqui. Entenda por acionado a total de vez que o código enviou um comando de acionamento, seja para o buzzer ser para o motor. Em outras palavras, ele contabiliza mesmo que o motor ou o buzzer estivesse funcionando. O que eu quis dizer era que bastava vocês colocarem um contador no bloco, tanto para o motor quanto para o buzzer. Resolvido. Letra C já terminou. E a letra D, então, deverá exibir a média dos valores lidos. Opa, se falou em média, eu já nem vou ler o resto. Eu tenho que ter um acumulador para contabilizar os valores lidos e um total de valores lidos. chamar de T. Geralmente, eu dou nomes mais extensos para as variáveis. Hoje, eu estou economizando as letras aqui no nome. Ok? Acumulador e T de total de valores lidos. São dois valores que eu vou iniciar com zero. Imediatamente após... Espera aí, deixa eu ver o que ele está dizendo. Deverá exibir a média dos valores lidos para o assessor entre todas as leituras. Ah, tá. Aqui, isso aqui era importante. Não adiantava a gente sair digitando. deverá exibir a média dos valores lidos pelo assessor entre todas as leituras quando o valor foi menor que 250. Ou seja, quando não acionou nem o buzzer nem o motor. Tá bom? Então, nesse caso aqui, aqui é um if naquele intervalo. Nós temos um if maior que 350. Então, a gente só vai contabilizar, só vai acumular e contabilizar o número de leituras do valor que foi feita se o valor lido for menor que 250. Ok? O que eu tenho que fazer? Primeiro, minha contabilização de valores lidos menor que 250 então já é incrementada. Tá bom? Podia fazer isso aqui no final do bloco também não teria problema nenhum. E vejam bem, a minha variável que está acumulando ela é um acumulador então ela sempre vai receber ela própria mais o quê? Mais o valor que foi lido. Seja ele 249, 248, 100, 50, 0, 1, qualquer valor. Então isso já me permite tirar o quê? A média. Tá bom? Exibir a média dos valores lidos pelo sensor entre todas as leituras quando o valor foi menor do que 250. Ou seja, quando não acionou nem o buzzer nem o motor. Tudo bem. E também no caso contrário, ou seja, deverá exibir a média dos valores lidos pelo sensor entre todas as leituras quando o valor for maior que 250. Então aqui, na verdade, nada mais era do que um Ctrl-C, Ctrl-V, só que aqui nós vamos ter que mudar o nome das variáveis, né? Porque esse total de vezes aqui é menor que 250, né? T, sei lá, vamos chamar assim, menor 250. AC menor 250. porque agora a gente vai ter um para os casos em que ele é maior do que 250, né? Mais o valor lido. E aí, ó, o bloco fica idêntico. Se o valor lido for agora maior, só que não é 250, né? Ah, não. É assim, ó. Também no caso contrário. Ou seja, deverá exibir a média dos valores lidos pelo sensor entre todas as leituras quando o valor lido for maior que 250. Então aqui a gente não precisa se preocupar, tá? Mas e se o valor for igual a 250? É de menos. Se vocês implementassem ele tal qual o enunciado estava pedindo, estava bom, né? Outra coisa, ele não está pedindo acima dos valores de acionamento do buzzer, né? O enunciado está pedindo menor que 250 e maior que 250. Ponto final. Então aqui, ó, maior que 250. E aqui a gente vai mudar então para maior. Então o total de vezes que ele acionou, então, desculpa, que ele leu um valor maior que 250 é contabilizado por essa variável e a acumulação para fazer o cálculo da média, né? Dos valores maiores que 250 é dado por essa variável aqui, ó. AC maior que 250. Ok? Terminou. Na verdade, claro, a gente precisa fazer o cálculo da média agora. O que iria acontecer? Se a gente fosse ver, se a gente fosse ver, esse valor do valor da média, ele seria um valor que seria sempre contabilizado, seja quando o valor fosse menor que 250, seja maior que 250. e, portanto, caso a gente fosse exibir esse valor em algum momento ou a cada iteração, ou vamos supor, né? Que nós tivéssemos uma leitura a cada 5 segundos, certo? Esse valor faria um pouco mais de sentido se esse valor da média de valores menores que 250 e da média de valores lidos, valores lidos, né? Do sensor acima de 250 fosse exibido, faria mais sentido se ele fosse exibido a cada iteração, certo? Então, para isso, na verdade, nós temos tudo pronto para fazer o cálculo. Bastaria, a gente poderia fazer o cálculo aqui dentro, ou seja, a cada vez que houve, né, um valor maior que 250 ou menor que 250, ele pega e já faz o cálculo da média, certo? Faz o cálculo dessa média. E aí, ponto final. Aqui embaixo, bastaria simplesmente, então, exibir essa média. A gente não precisaria também do slip, tá? Só que ficaria muito rápido, né? A gente não conseguiria nem ler se ele não tivesse um tempo assim para fazer a leitura. Tá bom? Isso não foi pedido para colocar slip, não vinha ao caso, né? Mas aquilo ali a gente vai ter que ter, então, ó. Depois a gente declara a variável, então. O concuchão chama o quê? De média menor que 250. Então, cada vez que foi lido, né, um valor menor que 250, a média é recalculada. Então, a média dos menores, né, menor que 250 vai receber o quê? O acumulado de valores lidos maior que 250, dividido pelo total de valores lidos menor que 250. Ok? E a mesma coisa aqui embaixo, ó. A média dos valores lidos, no caso, né, dos valores maiores que 250 receberia o acumulado dos valores lidos do sensor maiores que 250, dividido pelo total de valores lidos maiores que 50. Ok? Terminou. aí, agora, lógico, como eu disse, né, faria sentido se a gente tivesse a exibição dessas duas médias, né, serial. 20ln a média dos valores lidos poder ter uma mensagem, né, de texto ali pra você saber o que que é. a média dos valores lidos que são lidos e que são menores do que 250 e a média dos valores lidos que são lidos e que são maiores que 250, tá? Pronto. Estaria terminado. Vamos ver o que que faltou só pra declaração das varáveis e vamos compilar que esse aqui teve bastante alterações, né. Vamos fazer com que ele procure pra nós, ó. T menor que 250 AC menor que 250 só que aqui no cálculo de média a gente vai precisar de variáveis float, né. Então, nós aqui vamos declarar todas como float já. T menor que 250 mais AC menor que 250 e essa aqui cai fora, tá? Porque ela precisa ter pro menor e pro maior, né. Depois nós temos o M menor que 250 M menor que 250 que é a média o T maior que 250 o AC maior que 250 e o M maior que 250. eu vou colocar um ponto vírgula aqui só pra todas as variáveis aparecerem daí eu repito aqui eu acho que era só isso daqui, ó. Vamos ver. SleepOS não declara desesculpe, né. Vamos ver o que que tá acontecendo aqui. Ah, desculpa, nós temos aqui um aqui a gente mistura as linguagens de programação, né. Nós temos aqui no Arduino na linguagem C a função delay já tá funcionando, ó. Então, lógico, eu não sei que valores a gente não tá na verdade nós nem temos aqui nós nem temos aqui os sensores conectados à nossa placa do Arduino nem no simulador, né. Então ele não vai nos mostrar nada. mas não me ocorre ter uns algum nenhum erro aqui não, tá. E o programa estaria pronto, ó. Só isso daqui. Leitura do valor teste, então, entre 250 e 350 pra acionar o motor caso contrário ele desliga se for maior que 350 ele aciona o buzzer, né. Vai ficar pitando ali caso contrário ele desliga se o valor for menor que 250 ele contabiliza acumula e tira a média a cada iteração cada vez, né que ele fez essa leitura se o valor for menor, né se o valor for maior que 250 a mesma coisa acho que as variáveis estão todas corretas né espero que sim caso vocês peguem algum erro vocês me avisem a gente já deixa uma observação mas eu acredito que esteja tudo certo menor ou maior e terminou imprime aqui, ó imprime na verdade não é o total aqui já peguei um erro na verdade aqui ele iria deveria imprimir a média, né a média que ele calculou em cada um dos casos a média entre os valores menores que 250 e a média entre os valores maiores que 250 tá bom? sempre escapa alguma coisinha certo? só isso daqui, tá essa seria a resolução do programa mais 2,5 então chegamos a 7,5 e a última questão era uma questão que já faria com que eu já considero difícil assim pelo menos pra quem tá começando a estudar programação porque ela envolve laços de repetição assim um dentro do outro eu não sei ainda porque eu não implementei tô fazendo pela primeira vez mas eu escrevi o seguinte ó pra solicitar expliquei né que uma das definições de número primo é que ele não possui nenhum divisor inteiro menor que a sua raiz quadrada em outras palavras se a gente for ver uma forma de definir um número primo é dizendo que ele é divisível somente por um e por ele próprio portanto primeira coisa não adianta nenhum número né seja ímpar seja par vai ser divisível por qualquer outro número com exceção dele próprio maior que a metade desse número se vocês forem ver né por exemplo o 10 ele não é divisível por 6 a metade de 10 é 5 ele não é divisível por 6 não é por 7 não é por 8 não é por 9 então não adianta ficar dividindo por números maiores que a metade dele próprio no entanto o conceito de número primo diz o seguinte ó que não adianta ficar dividindo por números que sejam maiores que a sua raiz quadrada porque não vai se encontrar divisor tá ok só pra explicar essa primeira essa primeira frase por consequência ele não possui nenhum outro primo que seja divisor dele próprio e que seja agora já complica um pouco né ele não possui nenhum outro número primo que seja divisor dele próprio e que seja menor que a sua raiz quadrada tá ok vamos ver se isso aqui é relevante até pro enunciado faça um algoritmo agora vamos ver o que que tá sendo pedido tá feito uma breve conceituação no início ali mas vamos ver o que que tá sendo pedido na prática faça um algoritmo que mostre quais são todos os divisores de um número não primo certo e esses divisores também tem que ser menores que a sua raiz quadrada ponto final então aqui na verdade eu tô vendo que existem duas coisas para serem feitas primeiro que o intervalo que está sendo solicitado aqui ó é entre 10 mil e 20 mil ok e aí depois a gente vai ver se o número não for um número primo então é que a gente vai analisar e fazer o que tá sendo pedido aqui no início tá legal beleza isso aí essa informação aqui ó para facilitar a análise na verdade se a gente for ver ela não não facilita tanto a análise porque quando a gente estiver percorrendo o algoritmo entre o número 10 mil e o número 20 mil a gente vai ter uma vez que foi implementada a lógica para verificar se o número é primo ou não não interessa mais se ele é par ou é ímpar então aqui o que eu tô querendo dizer com isso é que a gente podia pular de dois em dois a gente podia pegar o começar pelo número 10 mil e um por isso que eu disse o único par que é primo é o número é o número dois a gente poderia fazer análise somente dos números ímpares acima do 10 mil e um até o 19 mil e 1999 mas não tem nenhum problema se vocês estivessem fazendo a análise dos números pares também na verdade isso não facilita ele dificulta um pouco porque uma vez que a gente otimize o algoritmo considerando isso que está destacado em azul ele fica um pouquinho mais difícil na verdade então vamos ignorar isso daqui para a gente apresentar ele de uma forma mais fácil e vamos fazer a análise para todos os números entre 10 mil e 20 mil então primeiro temos um laço for porque o intervalo a ser analisado já está estipulado ali pelo enunciado entre 10 mil e 20 mil vamos lá para a implementação aqui nós tínhamos então a execução anterior e agora vamos cortar tudo fora bom como é para fazer análise somente uma vez somente dos números entre 10 mil e 20 mil eu vou deixar a sessão looping sem uso e vamos fazer toda a implementação no setup daí ele faz só uma vez certo não faria sentido ele ficar repetindo todas as análises então é para analisar em primeiro lugar os números entre 10 mil e 20 mil vamos lá for i recebe 10 mil enquanto o meu i for menor ou igual agora porque ele tem que incluir o número 20 mil também apesar de eu saber enfim aqui não é um número par aqui não é um número primo mas é justamente esses na verdade dos quais eu tenho que mostrar o divisor então não tem nada a ver vamos incluir ele que está correto então meu i vai variar de 10 mil até o 20 mil inclusive ok e mais mais beleza então meu processamento todo vai ser feito aqui eu não vou ter já estou visualizando que a gente não vai ter nada depois desse desse for porque a a exibição as coisas que precisam ser exibidas vão estar sendo exibidas aqui dentro mesmo ok então já temos o nosso laço de controle como eu disse para vocês então a gente está ignorando isso daqui senão a gente já poderia fazer alguma modificação agora no laço vamos deixar ele mais facilitado então a primeira coisa mostre quais são todos os divisores de número não primo primeira coisa se o número for primo a gente não vai fazer nada com ele então o primeiro teste que a gente tem que fazer é se o número é primo então beleza nosso número sendo analisado é o i eu vou ter que verificar quantos vou fazer a implementação da verificação mais fácil que existe de um número primo a implementação não otimizada nós temos aqui um vídeo específico em que a gente faz várias pequenas otimizações no algoritmo que gera números primos para ele gerar números maiores para ele gerar números mais rapidamente eu não vou inserir isso daqui aqui agora tá então vamos lá é primeiro para cada um dos números primos nós precisamos contabilizar quantos divisores valores eles têm e tem que dar um total somente de 2 se tiver 2 ele é um número primo então eu tenho que fazer uma verificação para cada um dos valores de i no caso na primeira vez que eu estiver percorrendo esse laço for o meu valor o meu i vai ter o valor 10.000 então eu vou ter que dividir ele por 1 por 2 10.000 né 10.000 dividido por 1 10.000 dividido por 2 por 3 por 4 até 10.000 dividido por 10.000 certo? então eu tenho um laço for que faz isso para mim eu preciso percorrer de 1 até o valor de i fazendo todas essas divisões a primeira coisa que eu vou ter então vamos eleger então a variável j variando de 1 enquanto o j for menor ou igual ao i j mais mais por que igual a i? porque eu tenho que fazer a divisão por ele próprio também né eu tenho que dividir no caso do 10.000 eu tenho que dividir por 1 mas eu tenho que dividir por ele próprio também por isso menor ou igual tá bom? agora eu vou testar se o resto da divisão do i por j for igual a 0 significa que o i que o j é divisor de i então aqui eu vou contabilizar os divisores de i ó divis mais mais quantos divisores eu encontrei ok? ao sair desse laço de repetição eu vou testar se o número de divisores que eu encontrei foi igual a 2 significa que o número é primo ok? é primo beleza? antes da gente prosseguir verifiquem que nós estamos dentro de um laço de repetição eu saio desse laço for com a minha variável divs com algum valor só que ao entrar novamente na próxima iteração eu não posso guardar os valores de que eu da quantidade de divisores que eu encontrei na análise do número anterior eu preciso obrigatoriamente zerar essa variável para que ela parta por o próximo número de zero divisores daí ele vai contabilizar certinho se o número de divisores for igual a 2 o número é primo mas o enunciado não está pedindo para eu fazer nada com os números primos certo? e sim na condição em que o número de divisores não seja 2 e sim seja 3, 4, 5 seja lá quantos forem qualquer número de divisores maior que 2 significa que o número não é primo e é isso que eu quero analisar porque o enunciado está pedindo mostre quais são todos os divisores de um número não primo que são menores que a sua raiz quadrada a primeira coisa que eu fiz é isso então aqui significa que o número é não primo vou colocar uma observação aqui números não primos ok? então o que ele está querendo então? faça um algoritmo que mostre quais são todos os divisores de um número não primo essa é a primeira coisa e que são menores que a sua raiz quadrada ok? então só a última coisa que falta fazer é isso agora vamos fazer o seguinte então o nosso número sendo analisado aqui é o i ok? a gente sabe que a gente entrou aqui dentro desse bloco porque ele é um número não primo também o que a gente vai ter que fazer? a gente vai ter que mostrar quais são todos os divisores desse número certo? que são menores que a sua raiz quadrada então vejam uma forma que me ocorreu agora de implementar isso daqui a primeira delas vamos ver se a sintaxe vai ela vai aceitar da linguagem da linguagem C mas a primeira coisa que a gente poderia fazer seria exibir serial.print vamos colocar assim agora número não primo dois pontos serial.println i então o número não primo que ele está exibindo os divisores e tal vai ser o i e aí para esse i a gente vai ter que fazer o que? nós vamos percorrer de novo fazendo todas as divisões de um até ele próprio mostrando não é até ele próprio até a sua raiz quadrada mostrando quais são esses números que são divisores então eu preciso de um outro laço de repetição vejam que eu poderia usar outra variável mas no caso de eu ter no caso de eu ter entrado aqui no caso de eu ter usado a variável j somente para a variável j somente para gerenciar o meu laço for que contava o número de divisores ela está disponível nesse momento então eu poderia usar essa variável essa variável j também é o que eu vou fazer for j de 1 enquanto agora vejam bem se nós não tivéssemos a restrição de números menores que a sua raiz quadrada nós faríamos enquanto o j for menor ou igual ao i assim como fizemos ali em cima só para analisar então quantos divisores ele tinha mas agora eu preciso eu preciso exibir analisar o j para saber se ele é um divisor de i somente para os números j que são menores que a sua raiz quadrada então o número que eu estarei analisando se eu preciso exibir ou não é o j então maiores que a raiz quadrada dele eu não preciso fazer então eu poderia fazer isso daqui esse é o teste que eu quero ver se ele vai aceitar no laço for senão a gente vai ter que fazer em duas etapas arredondar o valor enfim então vejam bem enquanto ele for menor do que a raiz quadrada de i eu analiso para ver se ele é um divisor tá e aqui eu tenho j mais mais início e fim então vejam bem se o o resto da divisão do i por j for vamos colocar agora o seguinte se ela for igual a zero ele é um divisor se ela for diferente de zero significa que ele não é um divisor então o que ele está pedindo para exibir aqui é para que ele mostre quais são todos os divisores de um número não primo certo então ele quer os divisores ele não quer os que não são então se o resto da divisão de i por j for igual a zero significa que o j é um divisor de i sendo que o meu i em questão é um número não primo ok o que bastaria eu fazer nesse caso então eu não vou contabilizar eu não estou verificando se o i é primo ou não nesse ponto eu já sei que o i é um não primo eu só preciso exibir seria o ponto println j porque o j é um divisor do i que é um número não primo aquela condição aquela condição de limite né porque eu não estava querendo que ele mostrasse os divisores de todos os números eu não estava querendo que ele mostrasse todos os divisores ou seja o valor de j eu não estava querendo que ele mostrasse todos os divisores do do meu 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 analisado que é o i e sim somente os divisores que são menores que a raiz quadrada dele é o que o enunciado estava pedindo caso contrário eu faria enquanto o j menor ou igual ao i ok só vamos ver se ele vai aceitar essa sintaxe que ele está que a gente colocou aqui do sqrt de i porque as vezes ele incomoda por causa dos tipos de variáveis e aí o programa termina já vamos cortar essas linhas aqui também terminou vamos ver então o que ele vai reclamar aqui o i não foi declarado divs j não foi declarado também na verdade não teve declaração nenhuma então vamos lá i divs j e aqui deu um errinho na linha 14 vamos ver o que está acontecendo lá talvez ele esteja reclamando aqui porque nós não temos nada escrito para ele fazer talvez a gente possa deixar um bloco em branco para que ele não faça nada e depois atendendo a uma regra sintática vamos ver se ele vai aceitar senão a gente inverte a condição de teste não funcionou então sintaticamente ele exigia que eu tivesse um início e fim de alguma coisa vamos ver se ele está mostrando aqui ele está mostrando um monte de coisa a gente poderia pegar e dar uma pausa vamos fazer diferente a gente já viu o que ele está fazendo vamos fazer agora só para a gente verificar se isso está certo mesmo ele não reclamou da raiz quadrada do número i só para a gente ver se ele está funcionando mesmo a gente poderia pedir para ele fazer de 10.000 até 10.000 e sei lá 10.005 que daí ele para a simulação e a gente consegue ver na tela para a gente fazer os nossos testes monitor serial na verdade nenhum é primo beleza terminou então vamos lá opa peraí vamos fazer de novo eu vou apagar a saída serial parar a simulação e iniciar de novo vai ficar melhor e o 5 inclusive vamos ver se deu certo ali porque eu vi umas coisas meio estranhas ali aparecendo o primeiro deles é o 10.000 então vamos ver se esse track funcionou o 10.000 obviamente não é um número primo porque ele é um número par e agora vamos tirar a raiz quadrada desse número 10.000 só para a gente verificar se ele fez o cálculo certo 10.000 raiz quadrada é 100 então ele tinha que mostrar todos os divisores até o número 100 ok o número que ele parou de exibir foi 80 então se funcionou eu não posso ter nenhum divisor de 10.000 acima de 80 então a gente poderia olhar somente os bom não teria como saber muito bem né acho que a gente poderia olhar somente os números pares acima do 80 mas não custa a gente fazer um cálculo também para isso a gente podia fazer uso do planilho eletrônico que ficaria mais fácil né da gente fazer ó vamos colocar aqui o seguinte ó 10.000 vou colocar uns vários números 10.000 aqui e aqui números então acima de 80 ó até o 100 né porque ele não vai fazer ele vai fazer só até que for menor que 100 o 100 ele não incluiria porque é menor que a raiz quadrada então ele faria até o 99 e aí nós teríamos a divisão então aqui bem mais rápido do que fazer na calculadora né a 1 dividido por b1 80 bateu então ele é um divisor de 10.000 né por isso que ele foi exibido aqui ó 80 mas agora não pode ter mais nenhum tá e deu certo não temos nenhum número inteiro aparecendo aqui ó ok então funcionou já vimos que para o primeiro caso né que é o número 10.000 funcionou esse aqui é muito curioso ó o 10.001 o 1 é divisor de todos aqui também ele aparece né e só o 73 aparece até a raiz quadrada faz bastante sentido agora que eu estou vendo porque o 10.001 é um número ímpar né então o 73 se a gente for ver ele é um múltiplo de 10.000 isso aqui fica fácil agora a gente fazer o cálculo também ó 10.001 se bem que não tem muito porque validar bom não custa nada a gente fazer também ó dos primeiros 80 números né pode ser ó vamos colocar ó vários números e até 100 ó não vai ter mais que 100 né vamos colocar aqui 102 números e aqui do 1 para frente beleza até o 102 ó e aí vamos de novo então ctrl c ctrl v vamos ver se deu certo opa ah peraí deu coisa errada aqui ó ah sim sim 10.001 aqui ele estava vendo o valor 10.000 ainda vamos ver se está tudo certinho tá então finalmente nós temos então opa um número inteiro não temos aqui no mais nenhum número inteiro salvo vou formatar isso aqui para duas casas que vai ficar melhor de ver ó né então ali em cima nós temos o número inteiro vou passar rápido aqui ver se eu encontro algum outro número com o final 00 que caracteriza 00 a direita da vírgula caracterizando um número inteiro também ou seja um divisor opa tá aqui ele ó e é o 73 que ele exibiu ó ok então não pode ter daqui para baixo mais nenhum outro número inteiro até o número 100 até o número 99 inclusive e de fato não tem então a princípio o programa está funcionando bem tá se ele funcionou para esses dois valores para 10.000 para 10.000 então significa que para os outros ele também vai vai funcionar direitinho olha que interessante esse daqui né olha o 10.000 e 3 ó ele não é um número primo porque mas ele mas ele tem somente três divisores o 1 o 7 que é menor que a raiz quadrada dele que é menor que 100 e ele próprio bem interessante essas coisas aqui que acabam aparecendo ok pessoal se vocês conseguissem implementar esse esse eu considero assim um nível já avançado enfim né mas equivaleria a uma nota 10 na prova então ganharia uma questão 100% correta vamos dar mais uma olhadinha lá no no algoritmo como é que ele ficou três variáveis apenas né um laço de repetição para verificar então um laço mais interno para verificar se o número em questão sendo analisado é um número primo ou não e caso ele seja não faz nada aqui a gente poderia ter colocado uma coisa um pouco mais otimizada né se os divisores forem diferentes de 2 né não igual a 2 por exemplo a gente poderia fazer o bloco ponto final tá não precisaria ter isso daqui ok mas aqui seria no caso dele ser primo ou se ele não tem que fazer nada se ele é primo caso contrário ele não é primo então eu vou verificar então e apenas exibir os seus divisores até a sua raiz quadrada que é um número não primo enfim foi o que eu inventei e o domínio enfim dessas técnicas de inserção de laços alinhados aí era o que eu estava avaliando nessa questão tá bom ficamos por aqui espero que não tenha nenhum erro pelo menos eu não me ocorreu acho que eu corrigi os que eu pelo menos detentei caso vocês detectem algum erro escrevam aqui nos comentários desse canal ou me enviem um e-mail que a gente procura fazer alguma alteração dúvidas basta entrar em contato comigo obrigado obrigado